Olá gente, muito bom dia, tudo bem? Qual o seu amigo preferido? Seu amigo mais especial? Seu melhor amigo, sua melhor amiga? Hoje a nossa história está falando de uma amizade muito especial que existe entre a Linda e a Sandy. Quem escreve a história é a Linda na Oregon, que escreve para a gente lá da Flórida, nos Estados Unidos. Bom, a amiga da Linda é a Sandy, a sua vizinha, que infelizmente se mudou no ano passado. Mas antes de ela se mudar, a Sandy passou uns dias na casa da Linda, enquanto algumas coisas ainda estavam sendo ajustadas. E elas estavam muito felizes por estarem juntas na cozinha da casa da Linda ali para preparar no jantar. Olha que interessante, por mais de 15 anos como vizinhas, elas passaram muitas horas na cozinha ali, tanto da Sandy quanto da Linda, preparando alimentos, compartilhando comidas gostosas e se divertindo, gente. Por quê? Porque as duas amam cozinhar, elas amam testar novas receitas, principalmente aquelas receitas que têm ingredientes que elas nunca tinham usado, né? E são desconhecidos. Enquanto ela estava agora nesse momento preparando aquele jantar, ela ficou se pensando, lembrando de muitas coisas legais daqueles momentos juntas, né? Que elas haviam vivido durante todos esses anos ali na cozinha. Uma coisa interessante é que elas não precisavam nunca dizer uma para outra onde as coisas estavam guardadas. Onde é que estava o papel alumínio, na gaveta das facas, ou onde estavam os talheres, a saladeira, que porta do armário, nada disso. Porque elas conheciam muito bem já a cozinha, uma da outra, né? E essa era uma experiência muito agradável para as duas. Durante todos esses anos, fosse descascando batata, aperfeiçoando o molho, compartilhando as suas alegrias, seus medos, o relacionamento delas com os filhos, com o neto, a dedicação ao trabalho, sabe? Tudo isso construiu muitas memórias para elas, né? Enfim, mesmo ficando sem ver uma a outra por algum tempo, elas logo conseguiam colocar a conversa em dia, porque elas se conheciam muito bem. Sabe como seres humanos é muito importante para o nosso bem-estar, a gente saber que nós somos conhecidos, que nós temos alguém que nos entende, que nos conhece muito bem, que nos aceita como somos. Sem esse tipo de aceitação, a gente às vezes se sente isolado e sozinho. Nós somos programados para ser sociais, por isso não é nenhuma surpresa, né? Que os relacionamentos sejam um componente importante para a nossa vida. Por mais que os nossos amigos aqui na Terra sejam maravilhosos, uma coisa a gente precisa ter bem claro, que Jesus quer ser o nosso melhor amigo e Ele é o nosso melhor amigo. Ele se oferece para ser o nosso confidente e Ele sabe tudo sobre nós. Aliás, Ele sabe tudo onde está na nossa casa também. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 12, Paulo diz assim, agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Sabe, vai chegar o momento que a gente vai ter um conhecimento tão grande de Deus e vai poder vê-lo face a face que vai ser alguma coisa fantástica. Vai ser muito triste a gente poder encontrar, estar no céu e chegar à conclusão de que a gente não conhece o Senhor como nós deveríamos. Como que vai ser esse abraço? Não tem como, gente. A gente tem que conhecer esse Senhor agora para a gente poder ter esse encontro maravilhoso quando Ele voltar. A eternidade nos espera, né? Na sua presença e esse amigo será nosso amigo para todos sempre. Que você permita essa amizade de Cristo Jesus na sua vida. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau!